A situação é boa, dá uma peça de teatro Um desenquendimento pequeno, ela já tem o primeiro ato São tantas perguntas sem respostas Será que alguém a ama? E nunca falta espaço pra uma cena A cena triste da rainha do drama Daria tudo pra ficar contigo Eu ia ser o seu melhor amigo Quantas vezes te esperei, você não apareceu Quantas vezes me entreguei e você não me recebeu Eu tô cansada de sangrar uma vez por mês E chorar todos os dias pra ver se eu estou aqui E sorrir o tempo todo pra não ficar só Pedindo pra sair da terra e ficar sem nada Ocultando pensamentos, situações Perdendo tempo, enganando quem nunca preditou Ditando regras e estratégias que só servem pra mim Pra me fazer acreditar que acho que sei quem sou As luzes estão apagadas, esse corredor parece não ter saída Panos traçados são apenas pegadas E eu caminho nessa estrada em minha vida A partir de hoje não quero mais tentar Nada mais parece me importar Dúvidas ao vento, perguntar todo momento Se está pronto pra voar Tão independente e ainda inconsciente De onde o vento vai soprar Eu vou brincar de fingir Sou adulto e não paro jamais Os olhos atentos